Ô Bruno, Bruno, Bruno... Vou tentar roubar no W, vou tentar... Vai lá, Bruno, vou tentar... Tem um Rádio novo, entendeu? Ô Bruno, peraí, peraí, peraí... Cinco... Quatro... Três... Dois... Agora! Caralho! Edu é muito pica! Meu Deus, clipe, clipe essa porra! Vai tomar no cu, cara! Caralho, clipe essa porra, velho! Edu é muito pica! Caralho!